Queridos irmãos, a paz do Senhor Deus seja glorificado por nesse primeiro dia Termos o privilégio de estar na casa e na presença do Senhor A mim, de especial modo, poder estar pela primeira vez ministrando nesta catedral Eu sempre tive o privilégio de ministrar no antigo formato do templo Que já era uma bênção gigantesca E agora, ministrar na catedral que ficou linda Deus abençoe, pastor Adelino Ribeiro Deus abençoe, homem de Deus, a quem eu tenho uma estima muito grande E toda a família Ribeiro, meus amigos, Peterson E todo esse povo querido aqui da Ademauá Todos os pastores, esta igreja que sempre é uma alegria Poder estar com os irmãos Agradeço também ao pastor Mateus, que está conosco Lá de Mojimirim, onde Deus nos deu o privilégio De cooperar, mesmo com a nossa pouca força Mas eu tenho cooperado com a igreja lá E não tendo culto aqui E você podendo estar em Mojimirim Visite a nossa igreja Você vai ser muito bem recebido lá Deus abençoe a Ademauá Que nesse ano de 2020 Todas as bênçãos do Senhor Alcancem você, sua família E tudo o que você colocar a mão Prospere para a glória de Deus Deus te abençoe abundantemente Eu quero convidá-los hoje Para a leitura de um texto Nós vamos ler alguns versículos E logo depois vamos finalizar Com a leitura de um pequeno texto Eu, desde amanhã de hoje Recebi do Senhor ordem Para ministrar esta palavra É uma palavra muito simples É uma palavra até De muito fácil compreensão Mas Deus vai falar ao seu coração Eu estou orando por isso Abra sua Bíblia comigo Gênesis capítulo 1 Gênesis capítulo 1 Nós vamos ler a parte final De alguns versículos Para que não fique cansativa A leitura e também ler a parte final Não prejudicará o seu entendimento Da palavra Então, eu vou alistando os versículos E você vai lendo comigo Todos eles, na maioria Serão a parte final do versículo Então, Gênesis capítulo 1 Versículo 5 Gênesis 1 e 5 diz assim E foi a tarde e amanhã o dia primeiro Ainda no capítulo 1 de Gênesis Versículo 8 E foi a tarde e amanhã o dia segundo Ainda versículo de número 13 E foi a tarde e amanhã o dia terceiro Versículo 19 E foi a tarde e amanhã o dia quarto Versículo 23 E foi a tarde e amanhã o dia quinto Versículo 31 E foi a tarde e amanhã o dia sexto Capítulo 2, versículo 1 Assim os céus e amanhã o dia sexto E todo o seu exército foram acabados Havendo Deus acabado no sétimo dia A sua obra que tinha feito Descansou no sétimo dia De toda a sua obra que tinha feito E abençoou Deus o sétimo dia E o santificou Porque nele descansou De toda a sua obra que Deus criara e fizera E abençoou Deus o dia sétimo E o santificou Porque nele descansou de toda a sua obra Que Deus criara e fizera Tome assento por gentileza Queira Deus Do alto da sua graça Poder e misericórdia Falar com a igreja Que é dele Foi resgatada com o sangue de Jesus E está adornada pelo Espírito Santo Igreja esta Que é propriedade exclusiva de Deus Deus é o amado dela Deus é aquele Que no primeiro dia do ano Em um dia Onde nossas famílias Na sua maioria Estiveram reunidas Mas ao crepuscular do dia Nós saímos de casa Com o endereço certo Eu vou para a casa de Deus Terminei 2019 na casa de Deus E começo 2020 na casa de Deus Eu creio que este seja O sentimento que toque O coração de cada um de nós Que está aqui E eu confio no que vou dizer Você não veio aqui só por uma intenção humana Foi a mão de Deus que te trouxe Para este lugar esta noite Então Se Deus te trouxe para cá É porque Ele quer e vai Continuar falando ao seu coração Lemos um texto Que na verdade faz parte Da leitura Da maioria dos cristãos No dia 1º de janeiro Eu tenho para mim Que boa parte dos que aqui estão Ainda hoje pela manhã Abriram sua Bíblia E leram Gênesis capítulo 1 E a sua intenção É chegar em dezembro Finalizando Apocalipse Capítulo de número 22 E a receita é simples Se você ler 3 capítulos por dia E 5 capítulos aos domingos Todo dia O ano todo Você termina a leitura da Bíblia No dia 31 de dezembro Mas esta manhã Deus falou algo ao meu coração Acerca do culto que a Ele prestaremos E estamos prestando esta noite E me dirigiu A voltar a atenção Para esta palavra Para este texto Tão conhecido Tão de maneira De alcance da mente De todos os que é questão E eu quero te convidar A atentar Para algumas coisas Que o Espírito Santo Trará diante de ti Mediante esta palavra Tão simples Mediante esta palavra Tão conhecida Gênesis É o livro da criação A palavra Gênesis Significa origens A origem de todas as coisas E a origem não é uma coincidência A origem tem um criador O nome dele é Elohim O Deus Todo-Poderoso É o Deus da igreja em Mauá O universo não começou do acaso O universo começou Quando aquele que se assenta Num alto e sublime trono Diz Se haja 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 Tudo começou Com uma Atitude de Deus E o que nós temos aqui No capítulo primeiro Do Gênesis É a criação Tanto Que o primeiro versículo Da Bíblia é No princípio Criou Deus Os céus E a terra E eu quero aqui Começar a liberar Uma palavra De cunho profético Para a vida De quem veio Neste janeiro E qual é Pastor Tudo começou A mudar A partir do momento Em que Deus Interferiu Nas coisas Quando Deus Interfere As coisas Mudam E eu tenho Ordem do céu Para dizer Para você Que 2020 Não será Um ano comum Porque Deus Vai mexer Na tua história Deus Vai Interferir Na tua história E a interferência De Deus Ela não é simples Ela não é básica A interferência De Deus É interferência Na área Do impossível Deus não está Dizendo Para você Que vai fazer Só coisas Naturais Não Deus está Fazendo Para você Ou dizendo Para você Que o que ele Vai fazer É sobrenatural Ei Entenda Uma verdade 2020 É o ano De se viver O sobrenatural De Deus Eu Aleluia Ainda ontem Lá em Mojimirim Expus Para a igreja Algumas verdades Da história De Israel E uma das verdades Que me chamou A atenção Foi eu dizer A igreja Que A caminhada Da nação De Israel É marcada Por milagres Mas Deus Não faz milagre Só para aparecer E Deus falou Comigo Diga para a minha igreja Que cada milagre Que eu fizer Eu estou dizendo Para eles Continuem Que eu estou cuidando Do que vocês Não podem cuidar Continuem Porque eu estou fazendo O que vocês Não podem fazer Deus não faz O sobrenatural Só para aparecer Na capa da revista Deus faz O sobrenatural Para pegar Na tua mão E dizer Aquilo que tu não pode Eu posso Aquilo que tu não tem Eu tenho Aquilo que a tua força Não dá A minha força dá Então pegue Na mão de alguém Que está perto de você E profetize E profetize Para esta pessoa Dizendo Deus vai fazer O sobrenatural Na tua vida Ainda este ano Não Eu vou profetizar Eu estou sentindo Graça Deus vai fazer O sobrenatural Na tua vida Ainda este ano E como eu sei Que eu estou pregando Para uma igreja Que crê Então levante A tua voz Comigo E solte O teu grito De adoração Era magondesto E calabaz Amados Santos Servos E servas De Deus Nós estamos Diante De uma sentença Lida Reiterada Às vezes Deus Está Estabelecendo A criação E Logo Aparece No verso De número 5 Uma sentença E foi A tarde E amanhã O dia Primeiro Eu comecei A ler Esse texto E comecei A me perguntar Mas espera Aí Dia Para mim Não é tarde E manhã Dia Para mim É manhã E tarde O dia Começa De manhã E termina A tarde Parece Que há Uma dificuldade Na Bíblia Porque a Bíblia Não diz Manhã E tarde A Bíblia É de tarde E manhã E eu fui pedir A Deus Entendimento Disso aqui E como Espírito Santo Estava lá Quando a Bíblia Foi escrita Ele disse Negrão Eu vou te dizer Lembra do Salmo 19 Eu disse Sim Eu lembro O que está escrito lá Está escrito assim Um dia Faz declaração Ao outro dia Eu disse Não Está escrito lá mesmo Um dia Faz declaração Ao outro dia Agora Abra o teu Entendimento Ângelo O que é Declaração Declaração É a afirmação De acontecimentos Reais É a afirmação Do que está realmente acontecendo Então Quando o salmista diz Um dia Faz declaração Ao outro dia Deus disse Agora volte em Gênesis Como é que está escrito lá E foi A tarde E a manhã O dia primeiro E depois E foi A tarde E a manhã O dia segundo E depois E foi A tarde E a manhã O dia terceiro E assim vai sendo Sucessivamente Até o dia sexto O que é que o senhor está dizendo Pastor É que Deus Quando entrou no primeiro dia Ele disse assim Não acaba aqui Continua amanhã Não termina nem amanhã Vai continuar Depois de amanhã Não, não termina no terceiro Vai continuar no quarto O que o senhor está dizendo Pastor Eu estou dizendo para você O que está em Deuteronômio Capítulo 10 E versículo 12 O capítulo 11 E versículo 12 Está escrito assim A terra que vocês passam a possuir É terra de monte E é terra de vale É terra de muita vitória Mas é terra de muita luta É terra de muita conquista Mas é terra de muito trabalho Só que tem uma coisa Os olhos do senhor Estão nela Todo dia Do primeiro dia do ano Até o último dia do ano Sabe o que Deus está dizendo para você? Hoje eu estou contigo Amanhã eu continuo Depois eu continuo Depois eu continuo Um dia faz declaração Ao outro dia agora receba O retrato profético da palavra O que Deus não fez hoje Fica tranquilo Amanhã ele faz E o que Deus não fizer amanhã Fica tranquilo Depois de amanhã ele faz Só tem uma coisa querido Que nunca vai acontecer É Deus deixar de fazer O teu tempo está na mão de Deus Fica tranquilo É tarde e manhã É tarde e manhã É tarde e manhã É tarde e manhã Deus vai fazer Segure a mão de alguém Segure a mão de alguém e diga É tarde e manhã O que Deus não fez hoje Fica tranquilo Ele vai fazer Agora você abre Essa boca linda E profetiza Vai chegar o teu dia Vai chegar o teu dia Vai chegar o teu dia Ora baganda Quem crê Faça aquele barulho De adorador Quem crê Faça aquele barulho De glória a Deus E foi E foi A tarde e a manhã Ou seja Está aí Um intervalo de tempo Que testifica Do primeiro dia Até o sétimo dia Mas aí o Espírito Santo Que é a fonte De toda a sabedoria É a fonte De toda a ciência Disse Ângelo Você quer saber mais De Gênesis 1 Eu disse Sim Deus disse Então entenda uma coisa Ângelo Primeiro Eu preparo O ambiente Depois Eu preparo A sustentação Do ambiente Depois Eu preparo A provisão Do ambiente E em quarto lugar Eu te coloco No ambiente Fala aí Deus O que você está falando Vou repetir Ângelo Primeiro eu preparo O ambiente Depois Eu preparo A sustentação Do ambiente Depois Eu preparo A provisão Do ambiente E depois Eu te coloco No ambiente Eu disse Como é que eu prego Isso em Mauá Você diz assim Chega lá e diga assim Olha a criação Primeiro eu crio A luz Eu estou preparando O ambiente Eu clareei o ambiente Eu fiz aparecer o ambiente Depois Eu comecei a organizar Vou colocar o sol Para o dia Vou colocar estrela E lua Para a noite Vou separar A água do meio Da terra E a terra Do meio Da água Eu estou preparando A sustentação Do ambiente O que comanda o dia O sol O que comanda a noite As luas E as estrelas É meio de orientação Eu estou preparando O ambiente Quando eu criei O ambiente Preparei o ambiente Eu trago provisão Para o ambiente Eu faço nascer a erva Eu faço ela dar fruto Eu faço ter comida Eu faço ter tudo Agora veja Deus não cria o homem No primeiro dia Ei, pega comigo a palavra Deus não cria o homem No primeiro dia Porque no primeiro dia Não tem nada preparado Primeiro Deus prepara O ambiente Depois Ele coloca A sustentação No ambiente Depois Ele coloca A provisão No ambiente Quando o ambiente Está criado Preparado Sustentado Provido Deus diz Agora é hora de colocar Está com pressa Porque está demorando Porque Deus está caprichando Deus está preparando O ambiente Vai ter sustentação No ambiente Vai ter provisão No ambiente Quando estiver preparado Quando estiver estruturado Quando estiver provido Deus vai pegar você E dizer Entra aqui Eu criei para você Entra aqui Eu fiz para você Entra aqui É teu Oramanda Estou fazendo Sozinho Não tinha ninguém Lá para me ajudar Quando eu fiz assim Adão E Adão abriu o olho E eu disse Levanta que está pronto Agora recebo uma palavra profética Quando você atentar Deus vai dizer Já está pronto Quando você abrir o olho Deus vai dizer Você não estava nem sabendo Mas eu já estava preparando Pega na mão de um crente Eu sei que eu estou pregando De uma função profética Pegue na mão de alguém E diga assim Fica tranquilo Deus já está preparando tudo E Ele está fazendo tudo Para você Estou sentindo graça Está descendo palavra revelada A Bíblia diz assim E formou o Senhor o homem do pó da terra Soprou em seus narizes o fôlego da vida O homem foi feito de forma vivente E plantou o Senhor Deus no jardim Da banda do Éden E pôs ali o homem que havia criado Adão não preencheu ficha para entrar no Éden Adão não mandou currículo para entrar no Éden Adão não ficou na fila para entrar no Éden Deus fez e disse assim É seu, pode entrar É seu, pode entrar É seu, pode entrar Levante as duas mãos Está descendo palavra profética No coração do negrão Sabe o que Deus está dizendo para você? Ainda que todas as portas estejam fechadas Em 2019 A palavra de Deus para você em 2020 Eis aí as 45 e 20 Lá em 45 e 2 Eu irei adiante de ti Despedaçarei os ferrolhos de ferro Abrirei as portas de bronze Eu não sei quantas portas se fecharam Mas Deus está dizendo para você Se prepara, eu vou abrir portas Se prepara, eu vou abrir portas O que é teu ninguém vai tirar O que é teu ninguém vai roubar Deus vai te colocar lá Escute Deus não cria o Éden para o sol Deus não cria o Éden para a lua Deus não cria o Éden para os rios Deus não cria o Éden para as árvores A única razão de Deus criar o Éden É por causa de Adão e Eva Então deixe de se sentir A menor pessoa do mundo Porque o que Deus criou Tem endereço É o seu Deixe de falar Eu não mereço Se você não merecesse Deus não faria Mas por que ele me dá, pastor? Ele te conhece Sim, pastor, ele me conhece É por isso mesmo que ele não deveria me dar Mas aí ele se levanta e diz Meu filho, não é mérito, é graça Oh minha filha Não é mérito, é graça Quando Deus fez o Éden Ele sabia o que Adão ia fazer Mas ele fez Agora escute isso aqui Isso aqui é minha alma Minha alma pula quando eu penso nisso aqui Mesmo Deus sabendo que eu não mereço Ele faz e me entrega Então fica tranquilo, irmão Porque o maior sonho do diabo É ver você sem nada Mas Deus já levantou do trono e disse Eu já estou fazendo Eu já estou fazendo Eu já estou fazendo Vamos lá Outro segredo Outro segredo Eu vou ler num versículo só Está no versículo 21, diz assim E viu Deus que era bom Acha pra mim um versículo na criação Que Deus diz assim É ruim Não passou no controle de qualidade Pastor Por que que Oh benção de Deus Por que que tudo que Deus faz é bom? Porque o Deus que faz é bom Não bastou Mostra e sai na Bíblia e mostro A Bíblia é tremenda A Bíblia é fantástica Na 1 capítulo 1 Versículo 7 Diz assim Verdadeiramente Deus é bom Uma fortaleza Para aqueles que estão na angústia E conhece Quem confia nele Sabe o que Deus está dizendo para você? Não é bom porque eu fiz É bom porque eu sou Ah você pegou Eu só vou dizer de novo Para você lembrar amanhã Não é bom porque Deus fez É bom porque Deus é Tem gente aqui Ouvindo a palavra E me olhando E dizendo assim Pastor Eu estou vivendo A maior prova da minha vida Aí o diabo pergunta para você Por que você veio no culto? É porque eu não vivo do que Deus faz Eu vivo do que Deus é Deus é bom Lá na América Onde o Peterson gosta de ir De visitar Tem um ditado deles que é assim God is good all the time All the time God is good Ou seja Deus é bom em todo o tempo Em todo o tempo Deus é bom Está chovendo? Deus é bom Está sol? Deus é bom Está nevando? Deus é bom Está tudo bom? Deus é bom Está tudo ruim? Deus é bom Meu irmão Quando o crente entende isso Ele deixa o diabo perplexo Ele deixa o diabo endemoniado Porque a coisa está caindo na direita Está caindo na esquerda Está caindo na frente Está caindo atrás E o crente olhando para o céu Dizendo Deus é bom Deus é bom Deus é bom Mas como você pode dizer que ele é bom? Não é o que ele faz É o que ele é Não é o que ele faz É o que ele é Não é o que ele faz É o que ele é Só que tem uma coisa irmão Chega uma hora que Deus é tão tremendo Que ele diz assim Meu filho Então se eu sou bom O que eu faço é bom Jó passou dias de luta Mas quando chegou no final Deus disse Meu filho Jó Fica tranquilo Tudo que você perdeu Eu te dou em dobro Tudo que você perdeu Eu te dou em dobro E tem mais Jó Eu não vou só dar em dobro não Vai ser tudo melhor Do que o que você tinha Não Levante a tua mão E receba uma palavra profética 2020 Será ano de restituição de Deus Para a igreja de Mauá Não se eu fosse você Eu já tinha dado um grito de glória Eu já tinha misturado com aleluia Eu já tinha levantado a mão para adorar Porque 2020 Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Tem coisa boa chegando Não importa o que o diabo fez Tem coisa boa chegando Não importa o panorama econômico Tem coisa boa chegando Não importa se tá tudo ao contrário Tem coisa boa chegando Antes da gente entrar no capítulo 2 Mais uma coisa maravilhosa do capítulo 1 Verso de número 31 E viu Deus Tudo que tinha feito O que o senhor está dizendo pastor? Deus olha para o que ele faz O que o senhor está dizendo pastor? Numa linguagem técnica Controle de qualidade Eu fiz Agora vamos ver o que é que eu fiz Nós estamos falando de um Deus perfeito Que poderia dizer Haja e vira as costas Ele diz Haja e olha E viu Deus Tudo que tinha feito Aí vem a Bíblia Olha o superlativo E era Muito Bom Eu amo Superlativo Tudo que tinha feito E era Muito Bom Seis dias Deus cria tudo que tem no céu E tudo que tem na terra Seis dias Seis dias No sexto Deus cria o homem Para comandar tudo Chegou por último Mas é cabeça Quem disse que Deus te criou Para você ficar de cabeça baixa Debaixo do jugo Pastor Mas eu cheguei agora Chegou agora Mas chegou para andar de cabeça erguida Agora Vamos para o sétimo dia Que todo esse aspecto lindo É para chegar no sétimo dia Versículo por versículo Eu sei que você que chama a Bíblia Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados Dois E havendo Deus acabado No sétimo dia A sua obra Que tinha feito Descansou No sétimo dia De toda a sua obra Que tinha feito E abençoou O dia sétimo E o santificou Porque nele descansou De toda a sua obra Que tinha criado E feito Ou que Deus Criara E fizera Primeiro dia Manhã Tarde E manhã Segundo dia Tarde E manhã Terceiro dia Tarde E manhã Quarto dia Tarde E manhã Quinto dia Tarde Tarde E manhã Sexto dia Tarde E manhã Cadê tarde e manhã No sétimo? O primeiro tem O segundo tem O terceiro tem O quarto tem O quinto tem O sexto tem Tarde E manhã Cadê no sétimo? Porque é que o sétimo dia Não tem Nem tarde E nem manhã Está no texto Assim Os céus e a terra E todo o seu exército Foram Acabados Tem tarde e manhã Quando continua Aqui não continua Está tudo pronto Vamos mais Eu quero que você saia daqui Lotado de bênção Verso 2 Havendo Deus Acabado No dia sétimo A sua obra Que tinha feito Descansou No sétimo dia De toda a sua obra Que tinha feito Além de acabar Descansou Se fôssemos usar Uma linguagem Humana Para Deus É aquele dia Que você fecha a porta De casa E o vizinho pergunta Está indo para onde? Praia Fazer o que? Nada Vou deitar E vou olhar O que está feito Ou quem é que vai para a praia Em férias Para trabalhar Tem gente que trabalha na praia Mas quem é que vai Diz assim Não, eu vou lá para a praia Para trabalhar Não De férias não Acabou Agora escute isso aqui Tudo Que Deus tinha para fazer Está feito Prova Verso 3 E abençoou Deus O dia sétimo E o santificou Porque nele descansou De toda A sua Obra Vamos pegar Algumas coisas aqui Escuta o negrão Quem aqui tem Um telefone Celular Da Motorola Aquele tijolão Que abria com flip Só tinha preto Deveria pesar 50 toneladas Se caia no pé Quebrava Quem tem aqui Alguém tem Eu pago 10 mil reais Se alguém tiver Aqui Tem Não Você não tem Nós estamos falando De uma coisa Que não tem 20 anos De criação E já não Funciona mais Quem aqui Fez curso De datilografia Você é velho Irmão Lembra da prova Que era Para aprender Resetar com o dedão Também fiz O sonho Nosso Era ter uma Máquina Olivete Automática Se você tem Na sua casa Enfeite Porque Para hoje Ela tem Muito pouca Serventia Nós estamos falando De 30 anos Atrás Lembra do nosso Sonho De comprar Em 10 vezes Uma máquina Fotográfica Da Kodak Que você Colocava o filme Dentro Levava para revelar De 36 fotos Queimava 12 Lembra Hoje Você tem 5 mil fotos No celular Nós estamos falando De tecnologia De 30 anos Atrás Sabe Quantos anos Faz que Deus Criou o sol Segundo Judeus 5 mil Sabe Quantos anos Faz que Deus Criou a lua 5 mil Sabe quantos anos Faz que Deus Criou as estrelas 5 mil Sabe essa floresta Tem 5 mil anos O que o homem Faz Em 30 anos Quase Perde o valor Irmão A gente comprava Linha de telefone Por ações E era o preço De um carro Hoje você compra Um chip De 10 pontos E de vez em quando Tem uns doidos Dizendo 5 cruzeiros E você sai falando Com 10 de crédito Você paga 5 Pega 10 de crédito Põe no celular E sai falando A gente pedia a linha Esperava ter viabilidade Pagava uma fortuna E ficava esperando Aquela cartinha Chegada até LESP Você foi contemplado Sua linha Será instalada Daqui 15 dias Não era assim pastor? Hoje você sai falando Oi E já não usa mais Quem tem telefone Em casa Tem ou porque É um lugar comercial Que se usa muito ainda Ou porque gosta De um telefone fixo Mas dizer assim Eu tenho necessidade De um telefone fixo Hoje no Brasil Ninguém tem quase Tanto é que você não vê Mais orelhão na rua Lembra que a gente Andava com aquele monte De ficha? Depois virou cartão Você colocava o cartão 15 unidades Você tirava Colocava 10 unidades Era o devorador Hoje quem é Onde é que você vê Meu irmão Eu sou contemporâneo Da gente fazer fila No orelhão Marcar hora Para receber ligação Liga daqui 15 minutos Aí você ficava lá esperando Falava assim É para mim É Quem vai no orelhão Hoje irmão Passou Pastor Eu já pensei Agora explica No mundo espiritual Meu irmão O que o homem faz Dura pouco Agora o que Deus faz Dura para sempre Dura para sempre Dura para sempre Agora pega na mão De alguém Estou amando pregar Aqui hoje como sempre Pega na mão De alguém E diga assim Fica tranquilo O que o homem fez Não deu para nada Mas o que Deus vai fazer Vai durar Vai durar Vai durar Vai durar Vai durar Não meu irmão Se eu fosse você Eu dava o maior grito Sabe por quê? Tem alguém pensando Que quem cuida de ti É o homem É não Quem cuida de ti É Deus O que o homem faz Não dá O que o homem faz Acaba Mas o que Deus faz Te aguenta O que o homem faz Não te sustenta Mas o que Deus faz Te sustenta Abre essa boca Dá um grito de glória Foi Deus Ó Vem comigo Havendo Deus acabado No dia sétimo A sua obra que tinha feito Descansou No sétimo dia De toda a sua obra Que tinha feito E abençoou Deus O sétimo dia Nos seis primeiros Ele abençoou o que cria No sétimo Ele abençoou o dia Que a única coisa Que Deus fez No sétimo dia Foi descansar É aquele dia Que você olha pra trás E diz assim Ufa Terminou Agora escute essa frase O que Deus ainda Vai te entregar Já está pronto Vou dizer de novo E vou dizer baixinho O que Deus Ainda vai te entregar Já está pronto Agora eu vou dizer Só pra crente Pentecostal O que Deus Ainda vai te entregar Já está pronto Já está pronto Já está pronto E abençoou Deus O sétimo dia E o santificou Consagrou Separou Porque nele Descansou De toda a sua obra Que Deus Criara E fizera Pastor É a mesma coisa Não é Criar é o projeto Fazer é colocar o projeto Em ação Deus diz assim Haja luz E Abel diz Ouve luz Criar é o projeto Fazer é o projeto Em ação Olha aqui Para esse preto Que está pregando Para vocês Com uma alegria Tão grande Se prepare Tudo que está Projetado em Deus Para a tua vida Vai acontecer Vou dizer uma frase Para você guardar No coração 2020 É ano de Deus Fazer É ano de Deus Fazer Pastor Adelino 2020 É ano de Deus Fazer Peterson É ano de Deus Fazer Amados É ano de Deus Fazer Obreiros É ano de Deus Fazer Igreja É ano de Deus Fazer Amados É ano de Deus Fazer Parece que eu Vejo Jeová Nesse primeiro Dia do ano Onde todas As repartições Estão Em um descanso Bom preparado O trono de Deus Ainda está em vigência Deus não parou De trabalhar Parece que eu vejo Deus levantando Do trono Olhando para Ademauá reunida E abrindo Seus lábios Criadores E dizendo Negrão Diga para Minha igreja Que o que eu Projetei Em 2019 Eu vou fazer Em 2020 Deus vai fazer Deus vai fazer Não eu vou abrir Minha boca Não eu estou sentindo Autoridade Não eu estou sentindo Graça Não eu estou sentindo Virtude Deus vai fazer Deus vai fazer Pastor Elton Em 2020 Deus vai fazer Pega na mão de alguém Você vai ser profeta Mais uma vez Tem glória na casa Tem presença na casa Tem unção na casa Tem poder na casa Tem autoridade na casa Pega na mão de alguém Pega na mão de alguém Você vai profetizar Você vai profetizar Você vai profetizar Sabe o que Deus disse Para mim ontem E eu preguei Mojimirim Ângelo O que eu tenho Para o meu povo Já está preparado Então diga para o meu povo Se preparar para receber Então com a mão do teu irmão Apertada Diga para ele Deus vai fazer Se prepare para receber Deus vai fazer Se prepare para receber Deus vai fazer Se prepare para receber Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Agora receba Receba o som da palavra Tudo o que Deus fez Do primeiro até o sexto dia É do trono Ele não saiu do trono Para fazer o sol Ele não saiu do trono Para fazer a lua Ele não saiu do trono Para fazer as estrelas Ele não saiu do trono Para fazer floresta Ele não saiu do trono Para fazer tudo Mas quando chegou No sétimo dia Para fazer o homem Deus levantou e disse O sol eu faço daqui A lua eu faço daqui As estrelas eu faço daqui Mas agora Vou descer lá Vou descer lá Vou descer lá Vou descer lá No sexto dia Deus desceu Deus desceu Tudo o que Deus vai fazer Por você É lá do trono Mas quando chega a hora De fazer em você Deus vai descer Por você Deus desce Por você Deus desce Aí pega 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 Por você Deus desce Por você Deus desce Deus não desce por causa do sol Deus não desce por causa da lua Deus não desce por causa dos oceanos Mas por você Deus desce por causa da lua Mas por você Deus desce do trono Ah me ajuda É a última gentileza que eu vou te pedir hoje à noite Eu já estou vendo gente com lágrima nos olhos É um mistério essa palavra É um mistério essa palavra Diga para pelo menos três pessoas Ao teu redor Diga para elas Por você Deus desce 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 E quando ele desce Ele desce para fazer Quando ele desce Ele desce para pelejar Quando ele desce Ele desce para guerrear Quando ele desce Ele desce para resolver Quando ele desce Quando ele desce Eu tenho uma boa notícia Só os espirituais vão crer Eu tenho uma boa notícia Deus tá descendo na malar Deus tá descendo em malar Deus tá descendo em malar Tá descendo pra resolver aquela questão Tá descendo pra solucionar aquele problema Tá descendo pra abrir aquela porta Tá descendo pra quebrar aquele ferro Tá descendo pra mudar teu casamento Tá descendo pra abençoar tua casa Tá descendo pra curar a infernidade Tá descendo, tá descendo Jesus, eu tô sentindo a tua glória Jesus, eu tô sentindo Desceu 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 Levante as duas mãos O Deus que não te esquece Do trono Por você Ele desce O Deus que não te esquece Do trono Pra te socorrer Ele desce O Deus que não te esquece Pra tirar essa angústia do teu coração Hoje aqui Hoje aqui Ele desce Ele desce Tô descendo Tô descendo Tô descendo Tô descendo Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria de convidar aquela cantora Alguém Alguém para e pensa assim Descansa Descansa Sabe o que Deus está dizendo pra você Você está preocupado com o que meu filho Já está pronto Descansa Já está pronto Descansa Hoje é aquele dia Que você entra no quarto Fecha a porta Dobre o joelho Sente a presença É aquele dia Que o Deus do sétimo dia Invade a sua casa O Deus de obras prontas O Deus de promessas cumpridas O Deus do sétimo dia O Deus que não deixa nada pela metade O Deus que não se esquece De uma promessa que te fez O Deus que desce O Deus que desce Buda não desce Mas Deus desce Allan Kardec não desce Mas Deus desce Maomé não pode mais descer Mas Deus pode E Deus desce Vamos orar de mãos dadas Essa noite Segura na mão De quem está A tua direita Segura na mão De quem está A tua esquerda Porque o sétimo dia Chegou pra você É o dia que Deus Cria E Deus faz É o dia que Deus Coloca em prática Os projetos Estabelecidos Na sua mente eterna Eu oro por você Essa noite Porque essa noite É a noite No sétimo dia Na sua vida Feche seus olhos Amado Feche seus olhos Minha irmã Oh pai Eu trouxe uma palavra Tão simples Uma palavra Simples Porém recheada De revelação Do céu E olha o teu povo Pai Tomado de esperança E hoje eu termino Orando e dizendo Que este é o dia Que nos fez O Senhor E é o dia Que a gente Vai se regozijar É o dia Que a gente Vai celebrar É o dia Que a gente Vai te glorificar Como nunca Porque chegou o tempo Do que está criado Ser feito Eu sei que há tantos mistérios Envolvidos nesta palavra Mas é o tempo Do que está criado Ser colocado em ação Na vida do teu filho É o tempo da promessa Se cumprir Na minha vida Na vida do meu irmão Na vida da minha irmã Adão não estava lá Quando Deus criou Eva não estava lá Quando Deus criou Mas eles desfrutaram De tudo o que Deus fez Escute Ademauá Chegou o tempo De vocês desfrutarem De tudo o que Deus fez Escute Ademauá Este é o tempo De desfrutar De tudo o que Deus fez Este é o dia Que o Deus eterno Fez para a tua vida Solte a mão do teu irmão E levante as tuas Para o Jesus Eu estou tomado Levanta as tuas mãos ao céu Quando o povo Der esse brado A cantora vai cantar O brado é esse hoje Chegou o meu dia Em nome de Jesus O brado hoje é este Chegou o meu dia Em nome de Jesus Hoje com as mãos levantadas Ademauá vai dizer Chegou o meu dia Em nome de Jesus E o Espírito Santo Testifica com o meu Espírito Que quando você Der este brado O que estava Travado na tua vida Será destravado agora Eu vou contar até três Quando eu disser três Eu quero ouvir esse povo Dizendo Chegou o meu dia Em nome de Jesus Um É o dia da vitória Dois É o dia da promessa Se cumprir Se prepara Para dar o brado Ademauá é agora Três Chegou 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 Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero orar E nem jogar Eu sou claro Que coisa De nome de Jesus Eita Que presença Presença Que mexe Compronta Com tudo Aqui dentro Da gente Que causa Que causa arrepio Na alma E a gente Sente Jesus Que eu perca dinheiro Que eu perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença A tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro e nem prata Eu só quero que Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Eita Tua presença Tua presença Tua presença É a presença Dele Que está na casa É a presença Dele Aleluia Jesus Tua presença É o que eu mais quero A tua presença A tua presença Ela é o remédio Eu não quero ouro e nem prata Eu só quero que cuide de mim Eita Que presença 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 Que mexe Confronta com tudo Aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro Que eu perca amigos Só não quero perder Tua presença 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 Chegou o sétimo dia É o dia das obras acabadas É o dia das promessas cumpridas É o dia de Deus fazer o que criou Chegou o sétimo dia E você vai viver esse dia Prepare a sua casa Pra receber o que Deus vai fazer Prepare a sua família Pra receber o que Deus vai entregar Não dá vontade de sair desse altar, irmão Há uma graça tão grande Sobre esta igreja aqui em Mauá Deus vai te colocar no lugar Que Ele criou pra você Aleluia Eu gostaria de saber se hoje à noite Tem alguém aqui hoje Tem alguém aqui hoje no primeiro dia do ano Que quer entregar a sua vida a Jesus Ou quem sabe voltar pros caminhos do Senhor É o primeiro dia do ano É o dia da tua decisão Você está afastado? Você está afastado? Comece o ano voltando pra casa do Pai Tem alguém pra Jesus hoje aqui? Eu teria o enorme prazer de orar por você Deus quer mudar a sua história Deus quer mudar a sua história Sua vida Seus paradigmas Tudo o que Ele criou Criou pensando em você Tudo o que Ele criou Criou com o objetivo de abençoar a sua vida Onde está a primeira pessoa que quer Cristo hoje? Glória a Deus Chegou a primeira pessoa Onde está a segunda pessoa? É noite de salvação em Mauá Glória O Deus que faz continua fazendo O Deus que salva continua salvando O Deus que liberta continua libertando O Deus que restaura continua restaurando Venha Hoje é a noite de você se entregar Faça como esses dois jovens que já vieram Aleluia Vem um jovem E as pessoas estão intercedendo Aqui na Demalá é assim Você vem, mas não fica sozinho no altar Alguém vem pra orar por você Alguém vem pra abençoar a sua vida Alguém vem pra impor mãos abençoadoras sobre você Volta hoje Tenha uma vida aqui no altar A segunda preciosa vida chegou 2020 está começando com salvação 2020 está começando com salvação Onde está a terceira preciosa vida? Onde está a terceira preciosa vida? O Senhor te chama O Senhor te chama Esse é o teu ano Esse é o ano da virada de Deus pra você Esse é o ano da mudança de Deus pra você Esse é o ano de você viver as promessas Está chegando a terceira pessoa Ô glória Onde está a quarta pessoa? Glória ao nome do Senhor Esse é o seu tempo Esta é a sua hora Este é o dia que Deus preparou Venha Venha em nome de Jesus Venha Você pode mover-se De onde você está Porque nós queremos orar por você Nós sabemos que a tua vida É o grande alvo de Deus Nós sabemos que a tua vida É projeto de Deus E hoje é dia de entregar ela no altar Hoje é dia de fazer Como estas três preciosas vidas Estão fazendo Se entregar Se render Deixar Deus ocupar o lugar dele Ouvir a voz criadora de Jeová E entrar no tempo do sétimo dia No tempo das obras completas Venha pra Deus Venha pro altar Eu vou orar Porque os céus estão em festa hoje Tem três vidas no altar do Senhor Eu queria que a igreja estendesse a mão pra cá Se alguém mais está vindo Pode vir Dá tempo de você chegar sim Senhor, hoje é noite de entrega também E aqui estão vidas se entregando a Ti Aqui estão vidas se rendendo ao Teu propósito Estabelece o Teu tempo Pelo poder do sangue vertido no calvário Purifica de todo pecado Dá-lhes a alegria da salvação Dá-lhes a presença do Espírito Santo Dá-lhes a graça soberana Pra fazer E pra viver um novo tempo Pra viver um novo dia Pra viver uma nova história Senhor Que possam a cada dia Ter o nome vá Senhor escrito No livro da vida e do Cordeiro E a Ti Jesus Como Senhor e Salvador Sobre as Suas vidas É a nossa oração Em nome do Senhor Jesus E a igreja aplaude a Ele com alegria Oh glória Cuidem deles Ah, como Deus é bom Eu vou devolver o microfone ao pastor Adelino Contando um testemunho a essa igreja E de um minuto Não precisa nem sentar Eu assumi Por misericórdia de Deus A presidência de uma igreja Na cidade de Mojimirim E como Eu sempre admirei Respeitei a pessoa do pastor presidente Porque é uma responsabilidade imensa E eu precisei Lá em Mojimirim Da ajuda da prefeitura da cidade E aí eu vim descobrir O peso que tem A igreja poder ter um representante No poder legislativo E nós lá Graças a Deus Temos um irmão Que é representante Do povo E da igreja Na câmara municipal E foi esse irmão Que nos deu acesso A prefeitura municipal O que eu consegui Sem suborno Sem corrupção Por boa fé Coisas que Se eu chegasse Sozinho No guichê da prefeitura Eu não conseguiria Ao tempo Que consegui Mas esse irmão Levou A mim E a comitiva Da igreja No gabinete Do prefeito Apresentou A nossa causa Nós não pedimos Prioridade Nós só pedimos Que se fosse possível Cumprir o nosso direito E através dele Eu ouvi isto Dentro do gabinete Do prefeito Pastor Eu não conheço O senhor Porque o senhor É novo na cidade Mas Esse homem De Deus Aqui Eu conheço E porque Ele Trouxe o senhor Eu assino A sua petição Eu vivi Isso Esse ano Esse irmão Não é Da nossa igreja Sabe Porque ele faz Para a nossa igreja Porque é um crente Sincero Mas se ele Dissesse assim Ô pastor Desculpa Eu tenho Compromissos Com a cidade Com a minha Denominação Eu não posso Lhe atender Eu teria Muita dificuldade Então Eu entendo Uma verdade A Ademauá Tem a oportunidade Em 2020 De exercer O seu direito De colocar Para lhe representar Alguém Que seja Dessa igreja Eu vou lhes Dar um conselho Não percam Essa oportunidade Sabe O que eu descobri Em Mojimirim É melhor Você ter Alguém Seu Que você Conhece Do que ter Que pedir Emprestado Ao vizinho Eu lá Em Mojimirim Vivo Quando preciso Eu tenho Que recorrer A esse amado Graças a Deus Que é um homem De Deus Uma pessoa Abençoada Não tem que fazer Negociata É um crente Então Vocês Terão A indicação De um nome Aqui Da igreja Que como nós Não estamos Em vigência Eleitoral Ainda Eu posso dizer Eu fiquei Sabendo Através Do evangelista Valentim Que o pastor Elton Ribeiro Está aceitando O desafio De se candidatar Por esta igreja Por vocês E eu digo A vocês Com a experiência Que eu tenho Lá em Mojimirim Orem Busquem direção De Deus Porque ninguém Manda no voto De vocês Mas Entendam Ter alguém Lá É uma necessidade Cada dia Maior E se há um homem De Deus Que vocês Conhecem Que está aqui Com vocês Há muito mais anos Do que eu E Deus Deu essa direção Façam isso Vocês Vão ver Quanta coisa Boa Existe E não chega Na igreja Porque a gente Não tem quem Pedir por nós Lá dentro Não é assim Pastor Tem coisas Extraordinárias Que é direito Da igreja Mas ninguém Diz pra gente Que é Esses dias Eu estava Maluco Pra comprar Um microfone Precisando E aí Eu fui comprar O microfone Que eu precisava Custava Dois mil reais E eu tive Que comprar Parcelar Em dez vezes Pagar duzentão Por mês Aí esses dias Conversando Com o irmão Ele disse Pastor O senhor não Conhece Uma lei Que favorece Igreja Favorece Entidade Filantrópica E começou A me explicar Da lei Ele disse Pastor Lá na igreja Nós conseguimos Conseguimos Legalmente Sabe quanto Esse irmão Paga Num microfone Que eu paguei Dois mil reais Ele paga Quatrocentos reais É direito De compromissos que tenho Com a igreja Do dia O presidente Te ama Rapaz Vai lá Eu disse Valentim Calma Deixa eu me organizar Aqui Dia primeiro É um dia corrido De ontem Para hoje Nós tivemos Um jantar Na igreja E eu saí De lá Cinco horas Da manhã Aí fui Para casa Tentar dormir Quem é que chega A parentela As doze Tribos de Israel Mais uns Amalequita Uns Amonita E uns Moabita Deu a hora De vir para Mauá E eu disse Para aquele povo Todo Vocês me dão Licença Eu vou atender Um amigo E vim para cá Estou muito feliz Não sei Queria voltar Aqui todo mês Não sei se consigo Voltar esse ano Então Eu vou aproveitar Essa oportunidade Para olhar Nos teus olhos E dizer Dois mil e dezenove Foi um ano De muita luta Nós vencemos Agora Dois mil e vinte Escute Tudo que você Plantou Com o pé Como horta E se deu ter o nome Onze e onze No Egito Você planta Com o pé Como horta Por que? Você não tem a ferramenta adequada Não tem o espaço adequado E não tem investimento Deus está dizendo Eu estou mudando Agora Se prepara A minha colheita Vai ser grande Na sua vida Deus te abençoe Em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe